Olá, a semana começando e o Estação Cultura está no ar com as melhores dicas de arte e cultura do nosso estado. Hoje vamos falar das peças teatrais A Mala da Minha Sogra e Sangue e Pudins. As duas montagens estão dentro da programação do Festival Porto Verão Alegre. E quem veio tocar para a gente no estúdio hoje é o César Haas e o Cristiano Ludwig Quinteto. E começamos o programa de hoje falando com o ator Henri Iunes. Ele faz parte do elenco da comédia A Mala da Minha Sogra, que está na programação do Festival Porto Verão Alegre. Olá, Henri, tudo bem? Tudo bem, boa tarde para vocês. Você faz o papel da dona Neiva nessa peça. O papel é o título. A dona Neiva é uma senhora de idade, lá pelos 60, 60 e poucos, que é uma cadeirante. E aí o diretor, o autor do espetáculo, ele, quando eu estava no hospital, ele escreveu e me colocou para fazer ela, porque é mais verossímil, né? Essa peça conta, então, a história dessa sogra que vai passar uns dias na casa da filha, mas a filha não está em casa. É isso que acontece a partir daí? Não, aí ela inferniza, como sempre. Não, na verdade, desculpa, gente. As sogrinhas aí não fiquem bravas com a gente. Sabe o que é? É que a gente pegou todas as partes que são problemáticas para um genro numa sogra só, para deixar a coisa engraçada. Mas ela é humana, como todas as pessoas, ela tem problemas, não por causa da cadeira, porque cadeirante não é coitadinho, como eu digo, cadeirante não é coitadinho. O único problema de cadeirante é a acessibilidade. O problema dela é se sentir abandonada pela família. E por isso que acontece toda a trama da história, ela é hipocondríaca, ela gosta de jogar no bingo, ela se sente sexy muitas vezes, ela tem uma vivência de vida diferente. E tudo que acontece no espetáculo é propositalmente feito, ela faz de propósito, para no final esclarecer por que ela está ali na casa do genro naquele dia. E o texto brinca com esse imaginário de relação entre genro e sogra, não é que é conflitante, mas rende muitas risadas também. O genro sofre o tempo todo. E o texto do Tabaré é Tabaré Garcia, o autor do espetáculo, que está no espetáculo comigo, que faz o genro além disso. E também é produtor, ele é muito bom. É um menino novo, preste atenção, Tabaré Garcia vai fazer muita coisa. E direção da Sandra Loureiro, que é uma atriz maravilhosa e como diretora também é. E eu estava falando do que mesmo? Sobre o imaginário dessa relação entre genro e sogra. É uma relação de amor e ódio, sabe? Porque ele faz tudo para agradar a sogra, porque ela está ali, porque a mulher dele não quer desagradar a mãe. E ela faz tudo para desagradar ele. Mas mesmo assim ela gosta dele, não é uma questão de... É que é tudo proposital para chegar ao ponto que ela quer. Senão eu não posso contar tudo, senão vocês vão perder a graça da história. E a proposta é trazer a identificação do público com a história. É, sim. E para ver essa questão do cadeirante, do PCD, que não tem acessibilidade, mas o espetáculo não é panfletário, não é... Oh, tem que fazer isso. Não, não, porque isso é chato. As pessoas, em vez de ajudar, pegam nojo. A gente mostra uma cadeirante que não é uma coitadinha e que ela se vira sozinha. Por isso que o problema principal dela não é a cadeira de rodas. E aí eu tenho chance de falar com isso. Agradeço a todo mundo que me chama para a entrevista para falar sobre acessibilidade, porque ela não existe. E aí a pessoa começa a se dar conta. A gente é meio que invisível quando está na cadeira de rodas. E é um tema muito importante de ser tratado. E vocês também falam sobre a questão da solidão na terceira idade. Na verdade, é esse o problema dela. Porque ela está com medo de ficar sozinha. Aí ela inventou uma história muito grande para parar na casa do genro. Então, isso sim, é colocado. Ela canta, eu estou só, tão só. E ao mesmo tempo xinga ele. Se tudo não fosse tão imprestável, eu não estaria reclamando. Eu acho que se fosse dizer, ela era bipolar. Mas é um comportamento proposital. Você também é cenógrafo, não é? Sou cenógrafo. Como foi pensada o cenário dessa peça? A Sandra é genial. Eu acho ela genial. O moço que vai falar aqui também deve achar, porque são muito amigos também. Que, aliás, ele é muito bom. A Sandra começou a coreografar. Primeiro ela ficou pensando... Não é coreografar, é dirigir. Ela pensou na história da cadeira. Eu faço na cadeira muito mais coisas que uma pessoa faz em pé. Então, ela viu aquilo e ela botou movimentos quadrados. A gente faz tudo. É farcesco. Tem uma coisa farcesca, mas, propositalmente, movimentos quebrados para lembrar um desenho animado. Então, o cenário é isso. A maior parte do cenário são coisas em ângulo. Só tem um sofá que é desenhado, mas é desenhado também. Parece um desenho. Todo o cenário é pensado nisso. E as cores principais são as cores primárias, como é um desenho animado. Você vai fazer uma coisa... Por exemplo, tinha que fazer as roupas. A gente não podia usar renda, nem pele. Então, a velha... Não vou dizer velha, tenho que acostumar, porque é antiético. A senhora usa um vestido de cobra para associar a ideia de sogra, que é uma cobra. Então, só ela tem estampa. O resto tudo é chapado, liso. Porque, por exemplo, uma jarra que nós vamos ter que trocar, porque não deu tempo. E ela é toda cheia de cubinho, vai ser trocada, porque ela quer uma jarra lisa. E a gente chegava lá para a Sandra e dizia, não. Só não. Pronto. Vamos fazer o convite, então, Henri Unes. A mala da minha sogra, na terça e na quarta, às oito da noite, na Sala Álvaro Moreira, ali na Avenida Érico Veríssimo, 307. Henri, muito obrigada pela presença aqui na Estação Cultura. E, pessoal, quem está vendo, tem muito espetáculo bom no Porto Verão. Tem o Sangue Pudim, que vem agora. Elison é muito bom, gente. Vale a pena. Eu não posso dizer todos, mas eu também vou estar na sexta-feira na Comédia Espírita, Comédias Dessa e da Outra Vida, dia 1º e 2º de fevereiro, com o Grupo Nós. Eu estou fazendo propaganda também dos outros. Está certo. Muito obrigada. E agora vamos com a primeira participação musical do programa, com o Cristiano Ludwig e o César Haas. Eles se apresentam amanhã no Gress a partir das nove horas da noite. Mas isso é assunto para depois, porque agora vamos de som. O César Haas 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 E o César Haas O César Haas Amém. 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 Que lindo, e depois dessa bela música, vamos conversar com o Cristiano Ludwig e o César Haas. Eles, mais o Cristian Esperandir, o Daniel Vargas e o Miguel Terreira, se apresentam amanhã no Gress. No repertório estarão arranjos de diferentes vertentes do jazz e composições próprias do Cristiano e do César. Olá, sejam muito bem-vindos ao Estação Cultura, tudo bem? Oi, tudo bem. Muito obrigado. Vocês dois são gaúchos, mas essa parceria começou nos Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente, César. É verdade, nós dois somos gaúchos. A gente se conheceu fazendo a graduação em Música na Universidade Federal, no Instituto de Artes. Daí a gente foi fazer mestrado na região metropolitana de Nova York, que a cena do jazz lá é uma cena muito bacana, muitas atividades, muitos músicos de alto gabarito, por dizer assim. E daí a gente já se conhecia, mas lá que a parceria se firmou, começamos a tocar bastante junto, compor, ensaiar. E essa série de shows que a gente está fazendo, atividades é uma espécie de reunião, assim, né, dessa parceria. E como surgiu o Quinteto? É especial pro Gress? Pra apresentação do Gress? Exatamente. É, a gente toca com grupos diferentes, mas esse grupo a gente escolheu especialmente pra essas atividades. O Christian Sperandir, o Miguel Terreira e o Daniel Vargas são ótimos músicos e eles também participaram da gravação do álbum do Chris, que foi lançado recentemente. Pois é, por falar em álbum, então, conta um pouquinho pra gente desse repertório que vocês prepararam. Cristiano. Tudo bem, boa tarde. A gente escolheu alguns temas próprios de cada um, acho que são três do César e mais dois ou três meus. e o resto do repertório são coisas que a gente acha legal, alguma coisa que é bem própria do repertório de jazz e que a gente sempre, esse tema aqui eu gostaria de tocar com a galera aqui e tal, ver como é que fica. A gente muda uma coisinha e outra, meio que faz o nosso arranjo geralmente espelhado em alguma versão, mas acaba virando uma coisa um pouco própria assim, que é justamente a proposta do jazz. E tem algumas músicas brasileiras também, do Tom Jobim e da música brasileira em geral, que são bem conhecidas da galera. Bacana, quem gosta então de música brasileira e de jazz não pode perder César Haas e Cristiano Ludwig Quinteto amanhã às 21 horas lá no Gresk que fica na rua Almirante Barroso número 328. Agradeço muito a presença de vocês César e Cristiano, sucesso aí no show. A gente que agradece a oportunidade de poder estar aqui e muito obrigado pelo trabalho de vocês aí, bem legal mesmo. Legal, obrigada. E o Estação Cultura desta segunda-feira está chegando ao fim, temos um novo encontro amanhã ao vivo a partir das duas da tarde e hoje à meia-noite tem a reapresentação deste programa. Encerramos com mais uma música do César Haas e do Cristiano Ludwig. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.